E a música continua e a gente traz agora o sucesso de um grande tenor italiano. A gente vai começar a lembrar desses grandes nomes e o primeiro maestro que a gente escolhe, o sucesso de Andrea Bocelli, um grande tenor. Quem é que gosta do Bocelli? Deixa eu ver, pode, irmão. Todo mundo gosta do Bocelli, todo mundo é apaixonado. E quem é que gosta dos três tenores brasileiros? Ganhamos, ganhamos. Isso é maravilhoso. Todo ano tem que voltar para Ijuí, né, maestro? Bocelli aqui, perdeu. Ainda bem que ele não viu isso, né? O grande sucesso com os três tenores e a nossa banda Felice Itália, um presente nosso para todos vocês. Conte, partiro. Quem souber, pode cantar conosco essa canção belíssima, maestro. Acesse o positivo. O caminho, qualquer Warren, o opportunity, asource a former OUTTA O que você está me 않은 e à parte de nós. Acesse o novo depósito brasileiro. Acesse o novo depósito maravilhoso. Acesse o novo depósito maravilhoso. Amém. 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 Amém.